Fala galerinha do bem! Nesse vídeo eu vou apresentar a minha gameplay do Grão Mestre A Desonrada. Ué Alan, mas por que você não vai fazer um vídeo de guia como fez no anoitecer anterior? Galera, nesse primeiro momento eu só vou dar umas dicas aqui sobre loadouts, porque eu acho melhor vocês assistirem a esse anoitecer na íntegra, uma gameplay retirada da minha live, porque assim vocês vão ver ali os posicionamentos que a gente utilizou durante o anoitecer todo que não é longo. Então esse se trata de mais um Grão Mestre que é perfeitamente farmável, você pode ficar fazendo e refazendo, e apesar de alguns guardiões estarem desprezando a Desonrada, essa frase ficou estranha né, vamos combinar, por conta da sniper que está dropando que é o Uzumi, mas vai ter vantagem de artefato, que será liberado a partir do dia 16 de julho, com o lançamento do Ato 2 do episódio Epo, que vai favorecer muitos snipers solares. Então eu recomendo bastante que você faça esse anoitecer, porque ele está farmável, você pode pegar o Allianz de Golf, além da sniper, e é só seguir as recomendações de loadout aqui. Bom, nos Grão Mestres que foram liberados até o momento, se tornou quase obrigatório ali nos loadouts, de pelo menos dois guardiões do esquadrão, o uso da surto aperfeiçoado. Ela é uma arma com munição infinita, é uma excelente opção contra os campeões de barreira, e boa para DPS. Então eu recomendo que pelo menos dois guardiões do esquadrão estejam usando ela. O guardião que não estiver utilizando ela por razões de estar usando uma outra exótica, em um outro slot, como o de pesada, por exemplo, pode usar a Alto Forno. Eu utilizei a surto como arma primária, como arma especial. Estou utilizando a pistola Gentileza Devedora, e o Lança Foguete Predador Absoluto. Um dos guardiões do esquadrão está utilizando a Galahorn. Vale lembrar que nesse anoitecer, a gente tem surto solar e de vácuo, e ameaça de arco. Então é importante usar no torço do seu guardião pelo menos dois mods de resistência contra dano de arco. Bom, sem mais delongas, fiquem aí com a gameplay de mais um Anoitecer Grão Mestre. Surto de vácuo, surto solar, interferência, força de fogo, não tem. Ah, ameaça de arco, desculpa. Ameaça de arco. Tem sim, tem sim. Cara, eu vou até duplicar o arco. O tiro lá no final vai ter tiro de vácuo. Vou duplicar o arco e vou deixar um de vácuo. Fecha. É, semana passada, por exemplo, a gente tentou a primeira vez em live mesmo. E ela forma, afinal, se aproxima três dias antes do ataque aliado. Doideiros contextualizando aqui. Ah, então mudou a desonrada, hein? Estão contextualizando com a... A Maica Dash falando. Vamos ver se mudou alguma coisa na gameplay. A história mudou, com certeza. Então, galera, em live semana passada não foi de primeira. E era um anoitecer fácil. Tem outro... Tem outro... Eu já falo, outro grama. Tem outro... Barreira lá atrás. É, aqui é bom a... Surto. Eu... Eu afastei, senão ia morrer. O campeão Barreira ali. A surto acaba com ele, gente. Com esse modificador ali. Tem outro bicho com escudo de arco. Então, ajuda a gente a receber o resultado. O arcano está muito quebrado. As munições aqui. As munições aqui. Estão indo para ele. Estão indo para ele. Não, a chapa está quente. Caraca, eu já tenho transcendência de novo. Essa build é muito quebrada. Devorar, escambau, tem de tudo, torreta para tudo que é lado, deixa eu pegar essa ordem. É, velho. Vai puxar escudo. Uh, oh, oh! Ah... Uh... Uh... Impressionante, como eu tenho transcendência de um lado. A surto é a... acho que a arma preferida da galera, não é? Vamos para o mestre. Vamos para o mestre. Calma, a climática tá de boa pra reviver a gente aqui Só espera É, agora não tá mais boa não Avançou uma galera Nossa, avançou uma galera É, não dá pra subestimar não, viu O mole que a gente dá Salve, Gabriel Costa Já leio você, tá Que eu tô no meio de um grão-mestre aqui Grupo, que tipo de grupo que o pessoal se organiza É o grupo de membros do Nubons Mas pra isso tem que pagar a assinatura Aí você entra no grupo de WhatsApp É, sai, sai Não, é, eu não consegui Mas eu vou conseguir agora Caraca, tá falhando esse botão aqui O bola, mano, meu controle tá precisando de manutenção O controle tá com opção de manutenção urgente Tá com drift O botão tá falhando, o botão bola É, o conteúdo do PS5 É, ele não é bom não, cara É, quer dizer Ele é frágil, é Pô, o meu do Series S por enquanto tá de boa Mas, pô O PS5 Já tá cheio dos drift aqui, mano Dois barreiras aqui Deixa eu recuar, senão eu vou morrer Pegando aquele barreira do meio também Munição retroativa arregaça, mano Olha lá Agora que eu fui recarregar Não, cara Apareceu mais campeão aí... Ah, é lá dentro, lá dentro Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Esse super do Arkham é muito quebrado também, super novo E o Clay congelou aqui pra mim, que doideira Eu acho que é, não sei É, pra compensar Deixa eu levar essa gameplay aqui Ai Quase que eu fui por aí Tem que recuar Barreira roxa Ah, mano, tem meu bazook Boa, cara Boa Todos os dois Nossa Derreteu, meu bicho Mal é que a Omnigu, a desonrada Ela Ela é de fase, né? Não é bosta que a gente derrete Deixar esse papel Tinha Eita É uma caixa Barrelão lá em cima Eita Tiro de arco dele machuca Chato 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 Puxa aqui em baixo. Refrava já quando não foi, não. Não, tá vendo. Tá acabando com ele. Um explosivo desse aí pode acabar com um rolê, né? É refrava que tá lá em baixo não, é ogro comum. Tá. Vou pegar a munição especial. Cadê ela? Voltou, voltou pra cá, pro lugar que é pro início do... Também tá aqui. Ih, morri galera. De repente fica em baixo dela aí. Aqui não é muito bom. Não, não. Ela tá aí, mano. Eu tô aí. Vamos lá. Uff Já tem um tiro de barulho Desenha um pouco aqui no superfoco Cuidado com os explosivos Ficou imune de novo a via aqui para cima Pegar as torretas ali para limpar esses escravos E aí 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 Cuidado aí Se pararem de atirar ali no corpo do nichão Ela está imune de novo Ela está sem vida E aí 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 Encerramos mais um vídeo sobre Destiny 2 aqui no canal no Bons. Você curte esse tipo de vídeo? Ou qualquer outro relacionado ao universo do jogo? Ou o mundo dos games de uma maneira geral? Ainda não tá inscrito no canal? Caio aqui de paraquedas por recomendação do YouTube? Se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos. É de graça. E ao ativar o sininho, você recebe as notificações. E com isso a gente não tem que depender do algoritmo do YouTube. Pra se encontrar numa nova oportunidade. Beleza? Tamo junto então. Até o nosso próximo vídeo. Ou até a nossa próxima live. Aquele abraço.